Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser bem rápido e prático Eu vou estar te mostrando a solução de como passar a sua conta do Roblox Para outro dispositivo pelo seu Xbox Então bora lá! Bom, essa parte todo mundo vai ter que fazer para o tutorial dar certo Pesquisem por suporte Roblox Vamos descer um pouquinho e clicar por fale conosco suporte Vocês vão arrastar pra baixo e vão clicar justamente em formulário de suporte Bem ali no segundo tópico Depois de você fazer esse tutorial, você vai estar conseguindo passar a sua conta do Roblox para outro dispositivo Mesmo sem saber a sua senha Então só por eu estar fazendo esse vídeo de solução Eu conto com o seu like que vai estar ajudando muito o canal Primeiramente, você vai estar colocando o seu nome de usuário Ou seja, o nome da sua conta do Roblox que você quer transferir para outro dispositivo Você vai descer um pouquinho e vai colocar o seu e-mail ou o e-mail do seu responsável É nele que você vai estar conseguindo passar a sua conta do Roblox Vamos arrastar para baixo um pouquinho E clicar em selecione o seu dispositivo que está com problemas Nesse caso, você vai colocar o dispositivo que você está com a sua conta atual Para sua conta estar em qualquer um desse dispositivo, você vai estar colocando ele Na categoria de ajuda Nela, você vai detalhar um pouco mais No caso, a gente é conta hackeada ou não pode iniciar uma sessão Porque a gente não sabe a nossa senha Desça um pouquinho e vamos detalhar um pouco mais o nosso problema No caso, você vai colocar como esqueceu a sua senha Bem aqui Vamos estar descrevendo o problema com as nossas palavras Então eu recomendo vocês colocarem o máximo de detalhes possível Porque vai estar ajudando muito o suporte a entender que você realmente esqueceu a sua senha Aqui eu coloquei um exemplo bem básico da mensagem que você pode estar enviando para o suporte do Roblox Feito isso, vamos clicar em enviar Depois de um tempinho, o suporte do Roblox vai entrar em contato com você com aquele e-mail que você colocou anteriormente No momento, você não vai precisar responder nada desses critérios Porque o nosso caso não é nenhum desses três que o Roblox está dando o exemplo Depois de alguns dias, o Roblox entrou em contato novamente Aí eu recomendo você ler essa mensagem detalhadamente para não ficar perdido Você vai estar clicando por recurso de redefinição de senha Coloque o mesmo e-mail que o Roblox entrou em contato com você Agora você está notificando que eu acabei de receber uma mensagem pelo e-mail Então está voltando lá Redefini senha Coloque a sua nova senha que você quer para a sua conta Depois é só estar confirmando a senha e clicar em enviar Depois do primeiro passo que eu te mostrei anteriormente E se você não viu, eu recomendo você voltar um pouquinho Agora você vai estar fazendo um login normalmente na sua conta do Xbox Colocando o seu nome da conta e a sua senha que você acabou de resgatar Só por eu ter te ensinado esse tutorial muito show de bola Eu recomendo você se inscrever no canal e ativar o sininho Porque eu posto um vídeo como esse toda semana Se você quer conectar a sua conta do Xbox no seu dispositivo É muito simples Se você não viu o tutorial anterior Eu recomendo você voltar um pouquinho o vídeo Para a primeira etapa Agora é só estar preenchendo tudo o que o Roblox exige Como nome de usuário e senha E é só clicar em entrar Pronto! Você conseguiu passar a sua conta do Xbox para o seu dispositivo sem dificuldades Agora que você passou a sua conta do Roblox Para você não perder a sua senha de novo Eu recomendo você clicar no primeiro cardzinho no canto superior da tela Para eu mostro o vídeo de como estar salvando a sua conta do Roblox Compartilhe esse vídeo com aquele seu amiguinho Que passa por essa mesma dificuldade Vai estar ajudando muito o canal Muito obrigado por ter assistido até aqui E falou!